Oh, mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloca as tuas mãos, seu amor. Coloca, mãe. Obrigada, Senhor Deus, Todo-Poderoso, por tudo que tens. Oh, a minha fonte é o teu amor, é o teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. Oh, o teu amor. Oh, o teu amor. A minha fonte é teu amor. Oh, o 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 teu amor. Que? Segura. Ah. O quê? Eu gostei mais mamão. Como que a pessoa fica sorando de comer mamão? Mamão é a coisa mais gostosa que tem! Aham, eu amo comer mamão. Não adianta ficar enfiando o brinquedinho na boca Olha o que está sentado Que sofrimento, gente Que sofrimento Que sofrimento Que sofrimento Que sofrimento Que sofrimento Tchau, tchau. Tchau.